Nunca desista dos seus sonhos Isso aí Não é de um guerreiro não Vai a luta Quando eu comecei meu canal Muitos me falaram assim Você não vai conseguir, você não vai conseguir nada Você não vai conseguir chegar nem mil inscritos Eu falava, não, um dia eu vou chegar a mil inscritos Eu tinha sonho, eu sonhava Teve uma vez que eu sonhei Que eu tava chegando a mil inscritos no canal E eu acordei assim Eu tinha 300 inscritos Sabe quando dá aquele aperto no coração Você fala, pô mano, eu acho que eu vou conseguir E aí galera, firmeza total Vamos começando mais um vídeo aí Eu tô com uma nova posição aí, filé mano A gente vai começar no vídeo assim Vamos trampar, tamo no trampar, véi E é isso aí, vamos curtir o vídeo aí Tomara que a câmera fica numa posição boa Ó, primeirona, hein Primeirona, boiageira Bora estralar mais um vídeo Saindo da garagem aqui, tiozão Desse jeito, tomara que fique bom A posição da câmera Vamos estralando Pra mais um dia de trampo Graças a Deus aí E vamos que vamos aí Espero que fique top Espero que fique chave E vamos nessa então Tô testando essa nova posição Vamos ver como que vai ficar aí Espero que fique da hora Pra gente continuar gravando com mais vezes aí Vamos deixar os comentários aí Se vocês curtiram, acham da hora uma nova posição de câmera Vamos deixar aí nos comentários que eu vou ver aí Vou tentar colocar a câmera numa posição da hora aí pra vocês aí Demorou? E vamos desse jeito Estralando mesmo na bagaça, tio Vamos passar aqui nessa avenida aqui Tem uma assaveira ali na frente Não dá pra ver nada, tá ligado? Mas vamos passando, velho Vamos ver se a minha carteira tá aqui Eu não lembro se eu trouxe a carteira, mano Tá ligado? Vou parar aqui, velho Vamos ver se eu trouxe a carteira Porque minha habilitação tá lá dentro também Carteira, documento nas mãos Vambora, velho Vambora Tá piscando, tá gravando Mais pra frente eu vou tentar comprar uma GoPro Vamos ver aí, cara O que vai acontecer Eu ia ficar gravando com o celular Desgasta muito o celular, velho Eu comprei o celular pra gravar, tá ligado? Mas desgasta muito E antes que vocês falem aí Ah, seu volante tá torto O volante tá torto, velho Coloquei o volante torto Faz um tempinho já Tem que levar no mecânico Pra o cara endireitar Acho que amanhã eu vou ter Eu vou conseguir fazer isso aí Levar lá no mecânico Pra ele endireitar lá o volante pra mim Pra ficar filé Mas vambora Vambora Vamos de boa Começando mais um vídeo É da hora mesmo Com os caras que chegam no canal aí Novo aí Falando que Que meu canal motiva as molecadas A fazer vídeo Fazer as coisas, velho Isso aí é sem palavras, moleque Tá ligado? Que eu sei o quanto que é difícil Quando o canal tá lá E no 100 inscritos 200 inscritos, velho Ninguém ajuda Olha o que o tiozão faz, velho Espero chegar perto pra passar O golzinho do moleque tá chave Eu sei quando as pessoas Tá lá no 100 inscritos 150 inscritos, 200, 300 Sei como que é difícil Ninguém ajuda Todo mundo vira as costas Mas depois que você começa a crescer As pessoas vêm atrás de novo, né? Vêm atrás pedindo ajuda Sempre tem esse tipo de pessoa Complicado, velho Tá ligado? Mas não pode levar em consideração a isso Se você tem Tem um sonho, tá ligado? Se você tem um sonho Quer chegar num tanto de inscrito Quer ser reconhecido É simples, velho Vai pra luta Faça vídeo direto, mano Não fica Ouvindo as pessoas que Fala pra você desistir do seu canal Desistir dos seus vídeos Isso aí sempre tem na caminhada Pessoas que Que faz você Desacreditar às vezes De dar as coisas Aí um tempo você desanima do canal Outro tempo você anima É desse jeito Sempre assim Mas Faz parte Nunca desista dos seus sonhos Isso aí Não é de um guerreiro, não Vai à luta Quando eu comecei meu canal, velho Muitos me falaram assim, ó Você não vai conseguir Você não vai conseguir nada Você não vai conseguir chegar nem mil inscritos Eu falava Não, um dia eu vou chegar a mil inscritos Eu tinha sonho, velho Eu sonhava Teve uma vez que eu sonhei Que eu tava chegando a mil inscritos No canal E eu acordei assim, velho Eu tinha 300 inscritos, cara Sabe quando dá aquele aperto no coração Você fala Pô, mano Eu acho que eu não vou conseguir A gente Dá uma desacreditada Nas coisas Mas é desse jeito, mano A vida é desse jeito Às vezes Às vezes a gente tá desanimado Aí um tempo a gente anima Mas é assim Desse jeito Aí eu vou lá no YouTube Lá quando eu tô desanimado Coloco uns Coloco uns Motivação dos YouTubers Tá ligado? Gustavo G.N Everson Zói Os caras lá, velho Me motivaram pra caramba Isso aí me motiva todo dia Então é isso aí que faz eu Eu continuar com meus vídeos Assim A galera também que curte meus vídeos A galera que me fortalece Que sempre tá lá da lado comigo Dando aquele apoio Dando aquela ajuda lá Moral Deixando os likes Fortalecendo Isso aí é sem palavras Eu fico sem palavras Pra agradecer A tudo isso Mas obrigado mesmo Você aí que me apoia sempre Obrigado por tudo Obrigado pelas palavras Que vocês deixam Obrigado pelo apoio Obrigado pela motivação Dia após dia Que vocês dão aí Comigo aí Nos carros vlog Temos um Voyage 85 1.6 AP Biela longa Muitos falam assim Ah, mas você faz vídeo Seus vídeos não tem conteúdo Seus vídeos não sei o que Eu tento fazer o melhor de mim Cara Sabe Tio Olha o retrovisor Eu tento dar o melhor de mim Eu tento dar o melhor de mim Procuro os conteúdos Estudo os conteúdos Antes de fazer o vídeo Às vezes eu passo as noites lá Editando lá Chego do trampo cansado Chego quase meia noite Do trampo Ainda vou editar vídeo Desse jeito, cara Que é a minha vida Se eu falar pra você Ah, eu faço vídeo É simples Claro que não, velho Não é simples Não Pra quem grava Pra quem faz conteúdo Pro YouTube Pra quem quer Crescer no YouTube Sabe que é difícil Sabe que é difícil A rotina A rotina de você gravar A rotina de você editar A rotina de você publicar O vídeo lá Que demora pra caramba A internet ruim Você fica esperando É desse jeito Muitos sabem aí Muitos não sabem Dessas coisas E às vezes critica A gente que fica no YouTube aí Que fica gravando vídeo Que fica editando A noite inteira Pra postar o conteúdo aí Isso aí é a minha maior felicidade Postar o conteúdo Deixa eu ver se tá gravando aqui Tá gravando Então pra mim Isso aí é a maior felicidade Tá gravando os conteúdos Pra vocês Tá editando os vídeos Então o mínimo Que vocês podem me ajudar É compartilhando Se inscrevendo Apoiando Muitos YouTubers Quando começam assim Nada é perfeito A gente passa Por algumas dificuldades Tipo na gravação Na qualidade de vídeo Nas editações Tá ligado Porque às vezes A gente não tem um dinheiro Pra investir Às vezes a gente tira Do nosso Assim pra investir E eu mesmo assim Tô esperando A juntar um dinheiro aí Pra comprar uma câmera melhor Uma GoPro Pra dar pelo menos Uma ajuda Pra gente continuar Gravando os vídeos Com mais qualidade Eu sempre penso nisso Nas qualidades dos vídeos E eu comprei Eu comprei esse celular aqui Principalmente pra isso Pra gravação dos vídeos Pra gravação aí O celular não é ruim Ele grava em 4K Ele grava Tem uma câmera excelente Curto pra caramba Tô curtindo Porque aquela câmera Eu sofria Que eu gravava o vídeo Depois eu tinha que gravar O áudio pelo celular Aí depois tinha que editar Depois tinha que juntar Renderizar Aí depois espera renderizar Que demorava pra caramba Depois eu tinha que editar De novo Depois renderizar de novo Depois passar pro canal Dava um trampo As vezes eu ficava Até 3 horas da manhã Lá editando um vídeo E no outro dia Tinha que trabalhar ainda Só pra vocês verem Como que não é fácil Se você Tipo assim Quando você tem um objetivo Na vida Você tem um sonho Você tem que ralar Não importa as dificuldades Você não pode olhar As dificuldades Porque dificuldade A gente sempre vai ter Isso aí faz parte Às vezes Mas você tem que Acreditar em você Não pode ir pela Pela cabeça dos outros Pelo que os outros Querem que você seja Se você é feliz Com alguma coisa Você tem que pegar E nunca desistir Ir pra frente Ir pra cima Com foco, força e fé E falar Não, eu vou conseguir Eu também Eu também sou um guerreiro Eu também Posso conquistar Tudo isso Que alguém Conquistou um dia Você vê uns youtubers Famosos aí Você fala Pô, mano Será que eu vou chegar Lá em cima Lá um dia Claro que você vai chegar Se você tem foco Força e fé Ter o sonho Ir lá ralar Todo dia fazer o vídeo Tentar melhorar Cada vez mais Tentar melhorar As qualidades Você vai ver Como você vai crescer E as pessoas Que desacreditam de você Vai vir perguntar Como que isso aconteceu Ah, como que você conseguiu As pessoas Sempre é assim, velho Como que você conseguiu E nunca as pessoas Vê A sua cicatriz, né, velho O que você fez Pra conseguir as pessoas Pra você Pra conseguir o que você tem Conquistado, né Mas é isso aí, galera Pra quem não sabe Aí, velho A gente fala de Bauru Estado de São Paulo Temos um canal aí Garra Santos Tube Por que Garra Santos Tube, velho? Ah, eu pensei nesse nome aí, cara Eu tinha colocado vários nomes Quando eu comecei Tá ligado? Aí depois eu fui mudando Fui vendo qual que era melhor Qual que ficava mais da hora E aí eu pensei Em deixar esse nome, velho Garra Santos Tube Eu achei da hora Achei que ficou da hora E é Garra Santos Tube, velho Ué, a gente tá precisando Fazer o amortecedor Precisando fazer o amortecedor Agora eu vou fazer o amortecedor O rolamento Vou endireitar esse volante Porque tá dando agonia, velho Dirigir com esse volante torto Muitos vem, entram no canal E falam Ah, seu volante tá torto, cara Seu volante tá torto Sim, mano É complicado Sabe quando você tá Você compra o bagulho E você quer colocar Eu levei no mecânico Algum mecânico não conseguiu colocar Levei no meu tio Que é mecânico Ele conseguiu colocar Aí ele deu a chave Ele conseguiu não, velho Ele deu a chave Pra gente colocar Fui lá Tava na pressa Querendo estralar nos volantes mesmo Não via a hora De colocar o volante Coloquei torto Desse jeito Sabe quando você tem um sonho E você consegue realizar E você não consegue ficar esperando, velho Porque demora Demora Demorou umas duas semanas pra chegar Por causa do Mercado Livre Por causa do Correio Que vem lá Não sei da onde Aí o bagulho chega Você fica olhando o bagulho E fica sonhando no carro Aí quando você tem a possibilidade De conseguir colocar De conseguir fazer funcionar o bagulho Você vai lá Coloca torto Mas mesmo assim Você fica feliz Porque você fala assim Pô, mano Eu consegui Eu consegui conquistar aquilo lá Que eu sonhei É desse jeito, mano Eu sou desse jeito Eu espero que a câmera Esteja numa posição boa Eu não sei se tá balançando muito Eu não sei como que tá O bauru tá muito buraco, velho Então é desse jeito, mano Vai balançar um pouco mesmo Até a gente Até a gente se adaptar com o suporte Até a gente colocar numa posição aí Colocar alguma coisa pra prender Pra não balançar nada Aquela outra câmera lá Eu gastei um dinheiro danado Eu gastei Comprei a câmera Depois eu comprei o microfone Aí veio o suporte Fazia vídeo direto Veio tipo estralava mesmo Mas é isso aí, galera Vamos ativar o sininho Vamos se inscrever no canal Compartilhar pros seus amigos Isso aí fortalece a gente demais A continuar no canal Obrigado pelo apoio de vocês Obrigado pela força Obrigado por sempre Tá me motivando aí Sempre tá lado a lado comigo Isso aí é sem palavras Agredeça a cada um Se você tem um sonho Se você tem um sonho Vai pra cima Se você tem um canal Pequeno ou seja grande Não desiste que alguma hora Isso aí vai ser bom pro seu futuro Se você gosta também de fazer Se você gosta também de fazer Por fazer Faça, velho Não fica pensando nas consequências Vai lá e faz um vídeo produtivo Um vídeo da hora Um vídeo informativo Que isso aí pode ajudar muitas pessoas também Como tutoriais Várias coisas, velho Vários assuntos Às vezes a pessoa não tá triste, mano Eu já tive pessoas que vêm no meu canal Falando que tava triste E assistiam meu canal Pra ficar feliz Isso aí é sem palavras Mas é isso aí, galera Vamos deixar seu like Vamos compartilhar aí pra galera E é isso aí Vamos que vamos Até o próximo vídeo Fui, galera O que o tio vai fazer, mano? É tia Tchau